Muito bom dia, professor João Henrique. Muito obrigado por ter este nosso desafio. Será a nossa primeira edição do DEMA Entrevista e quem mais do que o nosso diretor. Tínhamos aqui um conjunto de muito breves perguntas, gostávamos de ouvir a sua opinião. Sei que foi monitor, aliás, foi o meu monitor de histologia, foi assistente, foi professor, foi regente e atualmente diretor desta nossa escola. E é nesse sentido que gostávamos de ouvir a sua opinião de como é que vê o contributo da educação médica ao longo destas diferentes fases de formação de um docente na nossa escola. Eu acho a educação médica fundamental. A educação médica pode ser estruturada e pode não ser estruturada. E há uma parte da educação médica que é feita, de facto, com o treino. Com o treino, disposição às aulas, aos alunos. Mas há depois algumas técnicas, nomeadamente técnicas de comunicação, técnicas de dinâmica de grupo, técnicas de estruturação da informação de uma forma mais captável, que só com a formação específica é que nós atingimos. Muito obrigado. Professor João Henrique, vou-lhe pôr uma segunda questão. Qual é o grande desafio, na sua opinião, para um departamento de educação médica que funcione numa escola de medicina, uma escola médica e uma escola não médica? Quais serão as diferenças e os desafios que se colocam? É, de facto, um ponto excelente. A dinâmica que nós temos na faculdade, com dois cursos muito diferentes em curso, em rigor também colaboramos com outro, que é a licenciatura de engenharia biomédica, que também não é com médicos, liberta-nos aqui uma energia de imponderabilidade grande, porque a dinâmica que se vive com os estudantes de medicina tem uma lógica específica, nós queremos estimulá-los desde raiz ao contacto com a clínica, embora numa fase inicial de uma abordagem muito mais científica e depois de uma abordagem muito mais pragmática, que não é bem assim que se vive, por exemplo, no ensino da engenharia biomédica, na nutrição de uma forma diferente da engenharia biomédica e mais entre aquilo que é a realidade da medicina e a realidade da engenharia biomédica, em que nós aí queremos, de facto, que os alunos tenham uma sensibilidade especial para a chamada prática clínica da nutrição, embora uma grande parte dos alunos de nutrição não vão ser nutricionistas clínicos, têm outras atividades, mas há aqui um ponto de ligação. E, no fundo, aquilo que nós podemos unir como grande questão para o ensino nestas três áreas diferentes é o ensino baseado no problema. E o problema pode ser um caso clínico, para nós é fácil, ou o problema pode ser uma outra abordagem completamente diferente e muito mais centrado na parte cognitiva e interpretativa, que é o que acontece na engenharia biomédica, em que acabamos por ter uma dinâmica à volta de um problema, mas é um problema científico. E que, geralmente, esses alunos reagem muito positivamente a essa situação. Os alunos de nutrição têm uma realidade um pouquinho diferente, mas sentem-se fortemente estimulados também quando desafiados para caminhar um pouco na área clínica também. Têm essa sensibilidade, esse gosto, essa curiosidade também. Os nossos alunos estão, de facto, com uma dinâmica mental muito ligada à interpretação cognitiva progressiva nos primeiros anos, mas depois, progressivamente, ficam muito mais sensibilizados para o ensino baseado em casos clínicos, que é, no fundo, um problema do Departamento de Educação Médica, porque nós temos que saber ensinar com casos clínicos. Nós não nascemos com a capacidade de apresentar casos clínicos e fazer o ensino baseado em casos clínicos. Não é totalmente fácil e acho que isso é um desafio grande para o Departamento de Educação Médica. Muito obrigada. E, para terminar, colocávamos este cenário hipotético. Imagino que o seu diretor o nomeava para a direcção do DEM. Qual é que seria a sua prioridade? Mais uma boa pergunta. Eu acho que a minha prioridade era garantir que os nossos docentes entendiam que, quando entrassem para a faculdade como docentes, tinham que ter um programa de formação e que isso faz parte das regras de jogo e que as pessoas entendessem isso pela positiva, como uma ajuda da faculdade à integração e que olhassem também como uma oportunidade para se integrarem num ensino que não é só no seu canto do conhecimento. Em rigor, todos nós, quando começamos a colaborar com a faculdade, podemos colaborar inicialmente numa área, um pouco mais tarde noutra e chegamos a um momento em que acabamos por contribuir para muitas áreas porque a maior parte do conhecimento médico é, em rigor, transversal. E, por isso, gostaria muito, se fosse diretor do Departamento de Educação Médica, de ter a capacidade de transmitir à comunidade de docentes que era possível ter formação para todos, que era desejável ter formação para todos e que estamos a dar formação não só para ser um bom docente naquela área, mas, em rigor, ser um docente da faculdade e poder dar aulas em qualquer contexto, desde que cientificamente valem o que nós sabemos. Muito obrigado.